Fala aí meus consagrados, meus quebradores de câmbio Dualogic. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os mimos que eu mais gosto em carro. Mimos que eu aprendi a gostar. Porque muitas vezes você não gosta de alguma coisa, de algum equipamento de carro, porque você nunca teve um carro com esse equipamento. Eu hoje, meu Deus do céu, vamos pegar muito trânsito, viu esse vídeo aqui vai ter muito trânsito, não tem jeito. Por exemplo, um equipamento, cara, que eu não sabia o tanto que era bom e gosto muito hoje, é a chave presencial, chavinha presencial. Chave presencial é muito mal na roda, porque você não tira a chave do bolso. Você abre o carro mais rápido, você liga o carro mais rápido também, é até mais seguro. Não vai acontecer com você igual em filme de terror. Em filme de terror o bichão tá chegando e você fica errando o local de colocar a chave dentro, fica errando, igual jovem no escuro, né? Primeira vez no escuro. E aí não entra, e não vai, e aí o bichão te pega. Pois é, se esse pessoal tivesse carro com chave presencial, eles não teriam sido pegos pelo bichão. Por quê? Porque é só apertar o botão aqui, ó, pé no freio ou pé na embreagem, dependendo do carro, e ligar. Pronto, ligou, foi embora, já era. Olha, esses carros com chave presencial, na maioria das vezes, tem a maçaneta com o botão pra trancar o carro, com o sensor pra você destrancar. Só alguns carros que não, né? Igual o BMW 320. 320, ela tem uma chave que você não abre a porta, cara. É estranho, né? É muito estranho isso. Mas a chave é presencial. Eu falei pra Isadora, minha esposa, o próximo carro nosso tem que ter chave presencial. Não tem jeito, tem que ter. Agora vai ser um horror aqui pra entrar, viu? Esse aqui é a Goiânia, 6 da manhã. 6 da manhã, 6 da tarde, 6 e meia da tarde. Eu aluguei um Fiat Cronos S-Design, passei uma semana com ele e ele tinha chave presencial. Cara, muito bom. Eu até esqueci o fato do carro ser manual. Passou despercebido. Por quê? Because, chave presencial. Aqui não tem jeito. Você vai dando certo e vai entrando, viu? Agora eu peguei a sorte que tem um carro que quer sair também da faixa da esquerda, aí ele vai deixar eu entrar. Quando você tá num Fusion também, o pessoal até que dá uma relevada. Outra coisa que me deixou muito mal acostumado. Controle de cruzeiro adaptativo. Nossa, na estrada eu utilizo demais, demais. Principalmente quando eu tô naquele dia com pouco saco pra dirigir. Eu jogo no controle de cruzeiro adaptativo e deixo o carro. Ele quase anda sozinho, né? Agora uma coisa que realmente não pode faltar em carro pra mim é o alerta de pré-colisão. Cara, o alerta de pré-colisão já me salvou demais, demais, demais. E olha que no Fusion ele nem freia, né? Nesse ano do Fusion aqui ele não tem frenagem automática. Só a partir do modelo 17 que tem frenagem automática. Nossa, ajuda demais pra você ficar sempre atento no trânsito. Com ele ativo eu fico mais atento e eu sempre utilizo ele na sensibilidade máxima. Ou seja, ele sempre tá alertando, sempre. O risco pode ser pequeno e ele já tá alertando pra você e aí você já fica mais atento, já acorda, pressiona um pouquinho mais o pé do freio. Então o alerta de pré-colisão pra mim é essencial num carro. Não precisa ter a frenagem automática, mas também o meu carro não tem. O carro da Isadora tem frenagem automática, o C4 dela, mas o Fusion não tem frenagem automática. Outro item que eu acho essencial em carro, cara, é o ajuste do banco elétrico. Porque eu sou casado. Como eu sou casado, minha esposa utiliza o meu carro, eu utilizo o carro dela e vice-versa. Pior ainda seria se tivesse só um carro lá na garagem. Quando o carro tem um ajuste elétrico, ajuda muito, ajuda muito. A Isadora anda com o carro lá em cima, lá no alto, o banco lá no alto. A cabeça dela quase raspa no teto do banco. O ajuste elétrico ajuda muito a ajustar o banco pra minha posição mais rápido. Principalmente quando tem memória. No Fusion tem memória. Então é só apertar o 1, que é a memória minha do banco, e pronto. Ela aperta o dela, que é o 2, e pronto. Então, banco elétrico com memória, cara, nossa, é um dos melhores mimos que tem em carro. Um dos melhores. Infelizmente, hoje em dia, é só carro muito caro pra ter. Muito, muito caro. Muito difícil você encontrar. E eu acho assim, eu não acho que é uma coisa inútil. Evita muitas discussões dentro de casa. É só apertar no 1, apertar no 2, no 3, sei lá, e pronto. O banco já tá ajustado. Aí você só precisa ajustar o volante, né? Se fosse um Azira, nem precisava fazer mais nada. Porque o Azira tem ajuste elétrico da coluna de direção, que fica memorizado, inclusive. Fica memorizado. E aí é melhor ainda. Um banco elétrico, e de preferência com memória. Aí é top demais. Aí é show de linha. Outra coisa que eu gosto demais. Central multimídia com espelhamento. Espelhamento do celular. Olha aqui, eu tô utilizando agora o Apple CarPlay. E aí, cara. Você, dentro da sua casa, você já coloca lá o seu destino no Google Maps. Eu gosto de utilizar o Google Maps. Eu prefiro o Google Maps. Você, dentro da sua casa, já coloca o Google Maps. E aí, entra no carro, pluga e pronto. Tá aí, ó. Pra você. Tem o YouTube Music. Eu, Xanã, utilizo o YouTube Music. Inclusive, recomendo pra vocês adquirir o plano do YouTube Premium, tá? Porque além de você não ter as propagandas, você também tem acesso ao YouTube Music. Que é muito bom, cara. Muito bom. Olha a Rotam. Rotam tá de novo em ação, mandando mensagem. Daqui a pouco liga. Como que é o nome da polícia que bota medo aí, meu consagrado? Aquela polícia que bota medo até em evangélico, até no pastor. Eu não quero saber de nenhuma função da central multimídia. Central multimídia não precisa ter nada. Só o espelhamento. Se for sem fio, melhor ainda. Eu penso isso, cara. Pra mim, central multimídia sem espelhamento é nada. Já não presta. Outra coisa que eu gosto muito em carro, que eu acho bem essencial, é o limpador de para-brisa automático. Também é muita comodidade, cara. Muita comodidade. O limpador de para-brisa automático. Começou a chover, ele já ativa. A chuva aumentou de intensidade. Ele fica mais rápido também. Ele vai controlando a intensidade dos limpadores de acordo com a intensidade da chuva. E isso aí é muito mão na roda. Facilita demais. Outro item que eu aprendi a gostar muito é o farol alto automático. Sim, farol alto automático. Na estrada, à noite, farol alto automático é vida. Você não precisa ficar toda hora mexendo no farol alto. Muitas vezes você esquece o farol alto ligado, aí atrapalha o outro motorista, né, gente? Vamos pensar que você atrapalha a outra pessoa. Vai que a outra pessoa tem uma sensibilidade maior com a luz. Por exemplo, a minha esposa, ela é muito sensível ao farol dos carros à noite. E aí você atrapalha a vida do outro piloto, do outro motorista. Ele vai jogar um farol alto bem na sua retina para te penalizar, né? Para, ó, toma também, seu infeliz. E aí fica essa coisa chata, né? Então, eu fiquei um final de semana com o Fiat Pulse, cara. E o que eu mais gostei no Fiat Pulse, eu acho que foi o farol alto automático. Isso é muito mão na roda, sinceramente. O retrovisor elétrico é uma coisa também que, assim, é impensável em não ter, né, cara? Pô, imagina você toda hora ficar ajustando o retrovisor na piroquinha. Pega na piroquinha e fica ajustando. Não, meu consagrado. Muito melhor, mas muito melhor mesmo elétrico. Aqui, ó, ajusta aqui, pronto, acabou. Eu acho muito bom. Vidro elétrico nas quatro portas também. Tem que ter vidro elétrico nas quatro portas, gente. Por quê? Porque passageiro, passageiro é preguiçoso. Aí ele vai e deixa seu vidro traseiro aberto. Por quê? Porque é na manivela. Aí vai você lá ter que se esgueirar para poder levantar o vidro. E aí você esquece o vidro também abaixado, chove, entra água, entra gato, entra gato lá, caga também. Loucura total. Então, ó, meus consagrados, vidro elétrico nas quatro portas, eu também acho bem essencial. Agora o ar-condicionado, cara. Ar-condicionado duas zonas. Sinceramente, eu utilizei raríssimas vezes, tá? Raríssimas vezes eu utilizei o ar-condicionado de duas zonas. Não acho que é essencial mesmo. Agora, o ar-condicionado automático, aquele que tem a função alto, eu acho muito bom. Você joga a função alto, resfria, depois você tira ele e aí já está o carro gelado. Tomada, cara. Esse carrinho aqui, esse Fusion, ele tem tomada 115 volts. Nossa, ajuda muito, ajuda muito. Dá para você carregar um tablet, dá para você carregar o seu celular muito rápido. Dá para carregar um notebook também. Só plugar é a tomada, tá, cara? É carro que tem tomada, meu consagrado. Carro que tem tomada é muito bom, muito bom. Carrega tudo muito rápido, facilita a vida. Velocímetro digital é importante também, tá? Eu gosto do velocímetro digital. O painel não precisa ser todo digital. Pode ser um painel simples, analógico, eu acho bonito. Mas tem que ter pelo menos o velocímetro digital ali no meio. Ajuda muito a não tomar multa. Demais, demais, tá? Facilita a visão, você perde menos tempo olhando no painel para conferir a velocidade. Eu acho muito mão na roda um velocímetro digital. Nem precisa ser, nem precisa ser painel digital todo. Câmbio automático, Xenão. Câmbio automático, gente, eu ainda, sinceramente, eu ainda acho opcional também, tá? Opcional. É claro que é muito melhor um câmbio automático para você dirigir, é mais cômodo. Mas, ao mesmo tempo, o câmbio manual, para quem gosta de dirigir, é bacana. Quando você dirige, cara, você nem percebe que está passando marcha, é automático. Então, essa coisa de que, ah, você vai perder a atenção no trânsito pesado é ruim, é ruim sim. Mas eu não acho que um câmbio automático seja essencial. É importante ter, é muito bom ter, mas ainda não acho que é completamente essencial. Embora, assim, eu sei que todos os carros vão ter daqui para frente, com certeza. Agora, acendimento automático do farol, eu não acho também que é essencial. Eu acho que é essencial para muitas pessoas que esquecem o farol desligado, né? Tem muita gente aí que dirige à noite com o farol desligado. Para esse pessoal aí, tem que ter acendimento automático do farol. Para mim, eu sempre lembro de ligar. Então, eu não acho que é essencial mesmo para mim. Eu acho hoje que é quase um item de segurança. É um item de segurança acendimento automático do farol, porque tem muita gente lerda. Lerda que não liga o farol à noite. Muita gente mesmo. Eu acho que é um ponto, assim, a se pensar, viu? E câmera de ré. Câmera de ré também, ó, com certeza é essencial, cara. Uma câmera de ré ajuda muito. Ajuda demais, principalmente num carro desse tamanho. Até em carro menor, até em carro menor, quando você tem a câmera de ré, a manobra sai mais rápido, você evita bater nas coisas. É muito melhor. Eu queria até câmera frontal, cara. Uma câmera frontal já teria me livrado de muita besteira que eu já fiz. Raladinho que você faz quando está naquele momento de desatenção. Muitas vezes tem algum elevado, assim, alguma coisa elevada, alguma estrutura no meio do meio fio, no meio da calçada, e você não lembra que ele está lá. E aí você dá ré, aí você vai um pouquinho para frente com o carro e pega. Aí, cara, é um transtorno danado. Porque esses para-choques atuais, eles são de plástico, eles saem muito facilmente. Freio de estacionamento eletrônico. Para mim, freio de estacionamento eletrônico, por si só, não é interessante, tá? Para mim, só é essencial mesmo, se for freio de estacionamento eletrônico automático. Aqueles automáticos que você coloca no D, ele já vai, já desaciona. Coloca no P, ele já ativa automaticamente. Agora, só freio de estacionamento eletrônico, para mim, não diz muita coisa. O meu Fusion, por exemplo, ele não é automático. Então, toda hora eu preciso ficar mexendo aqui no freio de estacionamento. E aí, para mim, é a mesma coisa de puxar o freio de mão. Na minha opinião, tá? É a mesma coisa de puxar o freio de mão. Acontece a mesma coisa. Pedal Shift. As famosas borboletas de volante. Olha, sinceramente, eu nunca utilizo, quase nunca eu utilizo no Fusion. Quase nunca. Eu acho bem, eu acho que é só para mostrar que tem mesmo. Carro esportivo, é bacana ter um Pedal Shift, né? Que são as aletas aqui, as aletas para você trocar marcha atrás do volante. Ou o famoso câmbio borboleta. Mas carro igual o Fusion, que não é esportivo. Eu só piso mais fundo e pronto, vai. Pisa mais fundo. Nossa senhora, olha a fumaceira que esse Marco Polo está jogando, esse Volare. Está acabando com a camada de ozônio, meu consagrado. E sensor de estacionamento dianteiro. Ó, sensor de estacionamento dianteiro já é muito bom. Já é uma coisa que te salva, né? Quando não tem uma câmera de ré, um sensor de estacionamento dianteiro, bicho. Nossa, facilita muito a tua vida para evitar novamente, né? Esses ralados. Mas mesmo o sensor dianteiro, ele ainda é limitado, né? Se fosse uma câmera frontal, seria bem melhor uma câmera frontal, aí sim. Outra coisa assim que tem que ter em carro, é o rebatimento do retrovisor. Não precisa ser rebatimento automático, mas pelo menos rebatimento elétrico. Cara, isso aí ajuda muito, por exemplo, a entrar numa vaga apertada. A vaga da minha garagem é apertada. Dá para entrar sem rebater, mas eu prefiro rebater por via das dúvidas. Para evitar prejuízos, né? Porque um retrovisor desse, que tem desembaçamento, tem luz do ponto cego, tem rebatimento elétrico. Imagina o tanto que deve ser caro esse retrovisor. Você rebate ele, protege o seu retrovisor na hora de estacionar, protege dos motociclistas fazendo o Van Damme, fazendo a pirueta, do chutão vingativo, né? O chutão de resposta. Toma cuidado, meu consagrado. E teto solar, cara? Eu acho teto solar incrível. Eu acho incrível o teto solar. O carro da Isadora não tem teto solar. Eu sei que é carro dela, mas isso aí é um ponto que eu sempre... Eu sempre fico olhando para o teto do carro e não tem teto solar e eu fico agoniado. Parece que eu estou preso. Ele te dá mais sensação de espaço. Parece que tem mais sensação de espaço. Parece um apartamento com varanda. Teto solar e apartamento com varanda. Agora, o carro que não tem teto solar é apartamento sem varanda. Essa janelinha de banheiro aqui, que eu posso abrir, inclusive, ó. Vou abrir. Olha que delícia. Olha aí que bom. Sente o cheiro da poluição. Olha os pombos. Rato que voa. Tudo está aí, ó, para você ver. Eu acho que é um item indispensável. Infelizmente, não teve como pegar um carro com teto para a Isadora. Porque eu, de vez em quando, dirijo o carro dela. Tem duas coisinhas que esse carro tem que eu já não acho tão interessante. Por exemplo, alerta de ponto cego. Eu nunca utilizei, para ser bem sincero para vocês. Porque, assim, essa luzinha que aparece ali, de vez em quando você vê ela, sabe? Mas ela é muito pequena. Eu acho que se essa luzinha do alerta de ponto cego, se ela fosse maior, chamaria mais a atenção. Qual que é o intuito? O intuito é de você, a sua visão periférica, pegar a luzinha que está acendendo no retrovisor. Para você saber que tem um carro no seu ponto cego. Essas luzes são pequenas. Durante o dia, dirigindo, quase nunca percebo a minha visão periférica olhando para o alerta de ponto cego. Quase nunca. Então, eu não acho que é um item, assim, essencial. O assistente de manutenção na faixa. Eu acho ele chato. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Principalmente quando a pessoa não tem força, o volante fica muito duro. E aí, eu não gosto do assistente de permanência na faixa. Um sonzinho forte para o carro é essencial também, né, gente? Um sonzinho bacana para você subir os vidros e ficar apreciando o sonzinho bom, com o ar-condicionado. Para você voltar mais tranquilo para casa, escutando aquele podcast bacana. Ou então, só uma música, tá? Estou numa música boa, com um sonzinho de qualidade. Eu acho também que é muito interessante, porque nós passamos a maior parte da vida dentro do carro. Essa é a realidade. Andando para um lado e para o outro, zigue-zagueando. Para trabalho, para aquilo, para isso. E um som de qualidade, eu acho interessante, viu? Essas são as coisas, os mimos que atualmente eu gosto muito. Ah, tem os comandos de som no volante, né? Comando de som no volante hoje é regra, mas é algo também que eu gosto muito. Meus consagrados, me desculpem, mas deu erro no último vídeo, tá? Na última parte do vídeo, então eu vou encerrar por aqui. Eu quero que vocês comentem aí quais são os equipamentos que vocês julgam essenciais num carro. E quais vocês não gostam muito. Mas, eu quero deixar uma coisa bem clara, gente. Para mim, na minha opinião, ó, se o carro tiver pelo menos um ar-condicionado, tá top. A direção pode ser mecânica, que o pai tem força, tem braço aqui. Pode não ter vidro elétrico, pode não ter alarme, pode não ter aquilo e isso. Na minha opinião, o único item essencial mesmo no Brasil é o ar-condicionado. Não tem jeito. Isso eu tô falando um morador de Goiânia, que é quente aqui só. E, sinceramente, né, ar-condicionado ajuda tanto no calor quanto quando chove, né? Aqui chove e aí você tem que ligar o ar para poder desembaçar tudo. Nossa, quando eu comprei meu primeiro carro com ar-condicionado, nossa, parecia outra vida, cara. Poder dirigir com chuva, vendo as coisas, sem ficar cego no embaçamento dos vidros. Nossa, virou outra vida, virou outra coisa. Poder dirigir enquanto chove, sem ficar cego. Beleza, meus consagrados? Muito obrigado aí pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. E que o Xanão ilumine a vida de vocês. E que o Xanão ilumine a vida de vocês.